Amigas e amigos, como eu estava dizendo antes, eu vou fazer como vai ser o meu dia a dia Já que eu acabei de acordar, já tomei meu banho, já toquei de roupa Olha, agora vamos... eu e minha amiga, eu vou gravar ela agora um pouco Oi pessoal! Nós duas vamos agora, gente, nós dois vamos agora tomar café da manhã Aí vocês acompanham o vídeo e vamos lá, enquanto ela grava Vamos lá Ó, tá aqui, eu não vou mesmo, café da manhã Também eu vou passar mais aqui, ó, tá normal Agora a gente come o pão, merenda e depois disso, depois de merendar, comer Claro, a gente vai assistir, fazer as coisas assim, né? Vem Agora, enquanto isso, a gente vai nos comer Vamos deixar o sofá bem ali pra gravar Gente, nós dois comemos Então, vamos aqui, ó Eu vou deixar bem aqui Pra vocês observarem como a gente come Olha ela ali, ó Ele tá encaminhando aí, ó Aí A gente só... a gente vamos comer e pronto Vamos lá A minha menina, claro, eu como enroladinho de vez e quando Porque é bem gostoso, eu adoro Minha amiga, ela come pão, que ela não é muito acostumada, né? Né? Bárbara, né? Eu não vou querer comer agora Se eu já comi antes de vir É, ela já merendou antes de vir pra cá Eu não Eu tava acordando, que ela me acordou nos filiques Né, gente? Tudo bem, a gente vai nos comer O tomate que vocês deixam muito like Bastante like Não tem meta pro dia de hoje Só que qualquer tipo de like Qualquer coisa que vocês façam Me deixa muito feliz E amanhã vai ter outro vídeo Vai ter outros vídeos hoje Só que amanhã vai ser um vídeo especial De piscina, tá bom? Mas isso não é pra ter falado, né? Caso... Não é pra não ter falado Porque é uma surpresa Mas... Eu sou muito ansiosa, então... Né? Agora a gente vai nos comer, tá? Beijo Enquanto isso Eu vou fazer ela comer um passinho de mágica Comer meio rapidão Quando instalar Meus dedos Ela já vai ter terminado Oi Gente, continuando o vídeo Eu já terminei de merendar Claro que a minha amiga também Só que... Agora... Gente, o que a gente acostuma a fazer? A gente... Vamos... Cuidado Aqui, onde tá minha mãe Ó Já tá ali Vem no jornal Meu pai tá ali fora Tá ali, ó E esse aí é o meu pai Que eu amo e adoro Igual a minha mãe Aí... Como que é que a gente costuma fazer? A gente vem aqui, ó Assiste vários vídeos Tudo mais Cria... Cria várias coisas Pra dizer pra você Pra gente... Cê, né? E agora eu tô com o pão de soluço Mas tudo bem, né, gente? Aí... Esse foi mais ou menos O meu dia a dia Pelo quanto da manhã O próximo Amanhã Vai ter uma surpresa pra você Aí... O melhor Que amanhã também Vai ter outra surpresa Eu vou fazer o meu dia a dia De tarde E depois De noite Então... Beijos Tchau Opa, desculpa Tchau E não esquece de dar muito like Fica ligado nos meus vídeos Que vem por aí Beijos Tchau